Vindo de longe daqui, pra leste do meu sertão, Trouxe o cheiro amarelo, novas pro meu coração. Fez do meu corpo o que quis, por bem roubou minha mão. Numa quadrilha na festa, do dia de São João. De milho de fogueira, se fez o nosso pão. Pela noite inteira, me negou o não. Juminamente a saudade desfece em meu peito, a chuva ao amor. Na correnteza dos olhos do tal, a vontade de amar me levou. Num deleiro rio afora, deu no mar e não morreu. Vindo de longe daqui. Pra leste do meu sertão, trouxe o cheiro amarelo, novas pro meu coração. Viz do meu corpo o que quis, por bem roubou minha mão. Numa quadrilha na festa, do dia de São João. De milho de fogueira, de milho de fogueira, se fez o nosso pão. Pela noite inteira me negou o não Juminamente a saudade despece em meu peito A chuva lavou Na correnteza dos olhos do tal A vontade de amar me levou Um veleiro uniu a flora Deu mar e âncora Aplausos